Preste atenção, querida, de cada cor, que é a raiz, que é o cinismo Quando o par está a ver é o aviso, o aviso da voz de vocês Atecendo o mundo, mal que está te conhecendo, querida Sabem os dias, a hora da partida, sem saber mesmo, o que irá se amar Preste atenção, querida, para o saiba de estar resolvida De cada esquina, ganhe um pouco a sua vida, em pouco tempo, não serás mais o que és Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é ruim Vai ignorar meus sonhos, com o estímulo, mas eu sigo as minhas alcançam Preste atenção, querida, de cada cor, que é a raiz, que é o cinismo Quando o par está a ver é o aviso, o aviso que calvaste Com os seus pés Com os seus pés